Comunicado de Recall A Hyundai Motor Brasil convoca os proprietários dos veículos Hyundai HB20, HB20S e HB20X modelos 2021 e 2022 fabricados entre 5 de novembro de 2020 e 15 de novembro de 2021 de chassis numeração final MP138690A NP262686, não sequenciais, para realizar a substituição do cilindro mestre de freio de forma gratuita. Foi identificada uma variação na usinagem do cilindro mestre de freio que pode causar danos aos selos de vedação desse componente. Esses danos podem afetar o funcionamento do cilindro mestre de freio de um lote de veículos, causando a redução da eficiência ou a perda de frenagem. Em casos extremos, esse problema pode gerar acidentes e, consequentemente, danos materiais, lesões físicas graves e até mesmo fatais para o condutor, passageiros e terceiros. Início do atendimento 2 de dezembro de 2021 com duração de aproximadamente 2 horas. Faça o agendamento nas concessionárias Hyundai Motor Brasil e consulte sobre o pacote Roadside Assistance. Saiba mais no site hyundai.com.br